Tenente, o que acha da AFA? A Isa tá perguntando. Isa, eu acho uma academia excepcional, tá? Não tem o que falar de uma academia que forma oficiais no padrão que a AFA forma. Então, muito massa a AFA. Eu tive a oportunidade de conhecer a AFA durante a Navamaer, que é aquela competição entre a Escola Naval, a AMAN e a AFA. Uma competição que acontece todos os anos. E conheci a AFA, conheci a Escola Naval, conheci o Colégio Naval, quando eu era aluno da SpaceX. Então, uma academia excepcional. Se você quer estudar pra AFA, eu acho que você tá num caminho muito massa, muito legal da sua vida. Eu costumo dizer que se o jovem quer seguir uma carreira como uma carreira militar, os pais deles têm que se ajoelhar e agradecer a Deus todo dia. Porque tem tanto jovem perdido por aí. Eu não tô dizendo aqui que a carreira militar é o único caminho, tá? Massa. Não. Mas a carreira militar é um caminho muito legal. Então, eu acho muito legal, Isa. Se é isso que você quer, tá? Procura se espelhar em pessoas que percorreram essa trajetória. Procura ter referências de pessoas que estão na AFA, que estão tentando entrar, que já se formaram lá, que certamente é um caminho muito massa pra você. Beleza? Procura ter referências de pessoas que estão na AFA, 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 que estão na